Olá, neste vídeo nós vamos falar do dia em que a Maia arranca a barriga falsa de grávida da Súria. Mas antes do vídeo, se você gosta da novela Caminho das Índias, se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo e clica no joinha. Vamos ao vídeo! Após Súria descobrir que Nihage não é filho do Hage e sim do Bahuan, Súria vai até o quarto da Maia e diz Maia, a Maia diz o que quer Súria e a Súria diz eu já sei de tudo, eu já sei de tudo. Maia olha para a Súria nervosa e diz o que você sabe Súria. E a Súria diz Nihage, Maia, não é filho do Hage, Maia, diz Súria, Súria diz o Nihage, é filho do Dalit, Maia, do Dalit. E a Maia diz calha a boca, Súria, calha a boca e a Súria repete o Nihage, Maia, filho de um Dalit. Ele é filho do Dalit, claro. Maia vai para cima da Súria, tapa a boca da Súria e diz cala a boca, nunca mais repita isso, cala a boca, sua Naja. Maia e Súria começam a brigar feio, Maia fica apertando a boca da Súria, Súria fica pegando a Maia pelo pescoço, é aquela confusão, gente. E a Maia fica gritando, nunca mais repita isso, nunca mais repita isso. Nisso, Maia quase cai, se segura no sari da Súria e acaba sem querer arrancando a barriga falsa da Súria. Maia cai no chão com aquela barriga falsa nas mãos e fica chocada e diz Súria, Súria, é falsa? Essa barriga é falsa, Súria, arebaba, Súria, é tudo uma mentira, o tempo todo, como da primeira vez, você não está esperando um filho? Você não está esperando filho nenhum, Maia. Maia joga a barriga falsa no chão, Súria pega a barriga e diz quem é você, Maia, para chamar alguém de falsa? Você enganou o Raj, enganou a família toda e iria enganar a família toda se eu não descobrisse. E a Maia diz, é mentira, tudo que sai de você é mentira, você está tentando jogar uma pedrinha no meu caminho para ver se eu tropeço, não é Súria? E a Súria diz, é, você acha que eu estou mentindo? E a Maia diz, sua Naja, morre de ódio, de inveja, desde o dia que eu entrei nessa casa, você tem raiva de mim? Porque eu tive o filho, o homem e você não? E a Súria diz, Maia, o quê? Você tem um dalitezinho. Você acha que eu tenho inveja de um dalitezinho? É isso? Você acha que eu sinto inveja porque você tem um dalitezinho? E a Maia desprove o que você diz? Porque eu posso provar que essa barriga é falsa. E a Súria diz, espere, Maia. Espere o Raj chegar e eu dizer para ele conversar com o pai e a mãe de Shivânia. Eles sabem de tudo. Eu acabei de vir de um encontro com a mãe da Shivânia. A Maia diz, é, mentira. A Súria pega um cartão da mãe da Shivânia e pergunte para ela. Ligue para ela, Maia. Tchau, alô, aqui está o cartão. Ligue, Maia, e pergunte. Maia pega o cartão e joga na cara da Súria e diz, sua Naja, venenosa, invejosa. Você é invejosa? E a Súria diz, espere o Raj descobrir, o meu sogro descobrir que o neto que ele tanto ama é um dalitizinho. Espere para ver o que ele faz com você. Espere para ver se o seu pai te aceita de volta, Maia. E a Maia diz, espere você, Súria. Espere o meu sogro e o seu marido descobrirem que essa barriga é falsa. É falsa que você está rindo de todos eles. Espere eu mostrar para eles sua falsa, sua Naja. Maia e Súria começam a brigar novamente e a gritar. Indira ouve a briga e corre. Chega no quarto, Maia disfarça, vai pegar Naja no colo. Súria pega um urso e põe assim na barriga para disfarçar porque está sem a barriga falsa. E a Indira diz, o que significa isso? A Mitabe entra no quarto e diz, por que estão brigando? A Mitabe diz, Súria, você está bem? Súria diz sim. E a Indira diz, o que está acontecendo aqui? E querem ser devolvidas as duas? O Raji também chega para ver o que estava acontecendo. E a Indira diz, se vocês não pararem, eu vou devolver as duas. É isso que vocês querem? E a Maia diz, nem rindo. Desculpe, sogra. Foi apenas um rompante, mas já passou. E a Indira diz, acho bom. E o Raji diz, você está bem, Maia? Está tudo bem mesmo? E a Maia diz que sim. E o Amitabe diz, Súria, tenho certeza que você está bem? Vamos sair desse quarto. Súria diz, não, marido. Eu quero ficar aqui sozinha um pouco. A Maia olha para a Súria e diz, vamos. Vamos deixar a Súria sozinha. Todos saem do quarto. Súria aproveita e coloca a barriga falsa de volta. O que vocês acharam, gente, do dia em que a Maia descobre o segredo da Súria? Que ela não está grávida e que usa uma barriga falsa. Após, é claro, a Súria descobrir que Nihaja é filho do Barroã. O que vocês acharam? Escrevam nos comentários qual o seu personagem favorito. Muito obrigada e fiquem com Deus. E aí E aí E aí E aí O que é isso?